Parabéns que fazia ajuda, naquela noite me beijando Aronhecendo e bebendo, estava cheio e desesperado Já nem seu nome conheceu O seu regrado que eu tinha guardado Pra não recordar, eu já joguei fora Dizem-se outra que vive a meu lado E me faz carinho depois que foi bom Segue o seu caminho e vai viver na alma Por piedade, esqueça de mim Por sua cruz, todas me derramam E o meu nome fora, na vista o céu Segue o céu, vai viver na alma Por que rosa, o papo, o rio, o som Segue o seu coração O meu coração, e o meu amor, por você osar, o meu sonho.